E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo aqui uma gameplay desse novo jogo que é o FWD Assault. Na verdade esse jogo já existia, tá? E agora sofreu uma atualização. Vou explicar para vocês. É o mesmo desenvolvedor do Bullet First, tá galera? E aparentemente ele tá tentando fazer um jogo no estilo CS aí para trazer uma atmosfera mais competitiva para os mobiles. Você percebe aqui, ó, a forma de andar, a forma de atirar, a forma de tacar granada, ó. Ó, você percebe que tem muita similaridade com o Counter Strike, tá galera? E o Critical Ops, né, consequentemente para mobile. Então acredito que a ideia do Lucas, que é o desenvolvedor do Bullet First, seja realmente aí tá criando um jogo competitivo no estilo CS. E bom para nós, né galera? Porque aí a gente vai ter um outro acervo aí de jogos para mobile, né? Já que o Bullet First não tem a pegada competitiva que os outros jogos têm, esse daqui possivelmente terá, tá galera? E assim, ó, tem um menuzão aqui, tá? Tá falando aqui do Discord e tal. Então você vê que ele já possui um menu, configurações semelhantes ao do Bullet First, tá galera? Modo multiplayer aqui, ó. É, tem que se registrar, tá? Eu vou me registrar, eu não sei se dá para usar a mesma conta. Tem loadout, então ó, MP7, AK-47, a Vector, FAMAS, M4 e assim vai, tá? É, basicamente a mesma interface que o Bullet First, mas como vocês viram, ele é mais voltado, mais parecido com o Counter Strike. O Bullet First é mais parecido com o Battlefield, tá? Então assim, muito legal essa iniciativa do Lucas, tá? E eu vou deixar o link para download na descrição, vou tentar, a gente passou pela introdução ali, eu vou estar tentando fazer o login aqui e possivelmente trazer algumas gameplays, tá? Gameplays comentado e a gente vai analisar todo o desenvolvimento desse jogo, vai acompanhar assim como acompanhamos o do Bullet First. E se você não é inscrito, mano, inscreva-se no canal, vamos tentar bater uma meta aí, tá ligado? Para fazer barulho no YouTube, mano, pelo menos na parte mobile aí, bater uma meta de 200 likes, tá galera? E comenta aí o que você acha desse jogo bastante promissor. Ele tá sendo criado também na Unity, a mesma inguina gráfica que o Bullet First. E você vê aqui, ó, que tá bem polido as armas e tal. Como ele é um menino já sábido aí e tal, já criou um jogo sozinho, esse daqui também. É... a consequência desse jogo é que seja um jogo de muita qualidade. E aqui tem o esquema Alpha Bravo Charlie, que você consegue criar aí os personagens, ó. Também tem as pistolas Desert Eagle e a 5.7, tá? Vai funcionar com sistema de créditos e gold. E galera, o primeiro link da descrição, tá? Vai direto para a Google Play, você vai baixar. O jogo é leve, assim como o Bullet First, só baixar que é GG. No mais é isso, tamo junto galera. Eu fui!